Ele, o Nobreza Gameplay, que... Isso vai ficar animado? Seja muito bem-vindos, eu sou o William, como vocês já devem saber, eu acho que alguns não sabem, né? Maldito interruptor velho do caralho, que ficou ali atrás estragando tudo por causa desse animal que não arrumou seu plano direito. Eu tô muito feliz porque finalmente consegui uma colocação no top 3, que desse mês foi top 5. Mas eu consegui uma colocação no top 5 da TGS Brasil, e muito obrigado, era... Eu tenho muitas coisas pra dizer, mas, enfim, é isso mesmo, eu tenho que agradecer a TGS. E primeiramente a vocês que apostaram e assistiram e dão likes aí, são lindos pra caramba. Teve uns engraçadinhos aí que me chamaram de Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Teve outros que me chamaram de Alpatino, peraí, esse eu gostei. Teve até um cara que me comparou com o Damiani da TGS. Tô até tremendo aqui, ó. Tá caindo aí, caralho! Bom, muito obrigado pelo elogio, né? Afinal de contas, olha a comparação que você fez. Já que o vídeo que foi pro top 5 da TGS do mês passado falou sobre os consoles esquecidos e fracassados, nada mais justo do que continuar agora, porque aquele foi o primeiro e agora eu vou continuar. Esse é o segundo. Então, hashtag 2. O Atari Lynx. Eu não sei se eu vou estar pronunciando certo, então... Se eu estiver pronunciando errado, por favor, não fiquem me bulinando nos comentários. Agora vamos falar do Tiger Game. O Tiger Electronics também, é quase o mesmo nome. Em 97, nos Estados Unidos, o portátil contava com uma tela touchscreen, você podia apertar ela. Dava pra encaixar dois cartuchos nele e, olha, dava pra fazer uma dupla penetração ali. Tinha até conexão com a internet. Mas, né, tudo isso funcionava de uma maneira muito ruim. Eu acho que o touchscreen, eu acho que nem resistivo ele era, né? Tipo, eu acho que ele era tão ruim que, sei lá, você tinha que, sei lá, esmurrar o negócio. Fui pegar ali um negócio ali. Usar a internet, ligar vários cabos lá também, você tinha que... Olha só, é um console portátil e você tinha que ligar cabos pra usar a internet. Esse console era prático pra caramba. Ninguém quis produzir nada pra ele e ele ficou a pena com poucos e ruins jogos. Coitado. A SNK, em 99, ela queria competir com o Game Boy e lançou um console aí portátil bem diferentão. Parecia uma onça azul pintada, sabe? Uma onça pintada azul. Não. Ele tinha a tela colorida, até que era legalzinho até, diferente do antecessor dele. E dava pra ligar no Dream Quest também, que é outro console aí que não teve muito sucesso. Virou pesadelo depois, né? Dream Quest. Ele até contava com alguns jogos famosos, como The King of Fighters, Pac-Man, Metal Slug. Mas, né? Nada disso adiantou perto do glorioso e famoso Game Boy da Nintendo. E na mesma época, a Bandai não queria ficar de fora, não queria ficar pra trás e lançou o Wonders One. 16 bits, telinha colorida também. Tinha uma coisa que não é exclusividade do celular de hoje em dia que você, se ele tiver na vertical... Se você virar ele pra horizon... Pera aí. Que quando você tá mexendo e ele tá na vertical e você vira pra horizontal, Aquela... Todas as informações viram também e automaticamente. Isso ele contava já na época, não é novidade disso, de hoje em dia. Essas coisas. Disso, hoje em dia, eu fiquei tudo enrolado agora. Não tenho nada aqui agora pra mostrar, mas... Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Só que a maioria dos jogos era voltado pro público japonês. Eles até lançaram vários remakes do Final Fantasy em parceria com a empresa Square. Qual é a primeira coisa que você pensa na hora que você vê um console portátil? O que você imagina que ele deve te oferecer? Se ele é portátil, ele tem que te dar portabilidade, certo? Então a Sega lançou o portátil Mega Jet. Mas ele precisava ser ligado na TV pra você jogar. Se você não quisesse jogar, você guardava ele de enfeite também. Sega, Sega, como é que você faz isso? Pelo menos ele rodava todos os jogos do Mega Drive. Pelo menos isso. Lançado pela Tiger Telematics em 2005 e morreu no ano seguinte. Possuía GPS, GPRS, mandava SMS... Ó, até rimou, até rimou. Mas será que dava pra jogar nele? Ele possuía um acervo vasto de games. 14 jogos. Entre eles o FIFA Football 2005 e o SSX3. Deixa eu ver se eu... SSX3, sei lá. Essa coisinha aí, sei lá o tamanho disso, parece um Tamagotchi. Eu olhando assim a imagem na internet, que eu nunca tive um, parece um Tamagotchi, sei lá. Ele competia com o N-Gage da Nokia, um outro portátil bizarro também. Uma mistura de celular com videogame. Tinha uns jogos fraquíssimos e, como vocês já devem imaginar, foi um fracasso total também. Se bem que ele é da Nokia, então dava, sei lá, dava pra usar de marreta, né? Se você conhece mais algum, ou eu deixei de falar de algum, comenta aí embaixo. Me corrija também se eu falo alguma coisa errada aqui, ou então, como sempre, minha pronúncia não é tão boa. Você comenta aí. Claro. O certo é, se estiver errado, me corrijam, por favor. Dá um gostei, adicione aos favoritos e compartilhe nas redes sociais, que vai ser muito bom aí pra todo mundo, pra nós. Eu vou ficando por aqui, até logo e nos vemos aí na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho